Eua é DJ Blakes, lança as pura porra, só manda é um original Direto do sobemundo Isso é o 515 da CO, tá lançando a nova moda Hoje eu vou te macetar, hoje eu tô sem gracinha Hoje nós vamos foder, gostoso sem camisinha Vem, 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 vem Bucetinha Vem, 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 vem Hoje a tua chota arrumou carro com piru Depois que eu soca na chota, o caô vai ser com cú Depois que eu soca na chota, o caô vai ser com cú Depois que eu socar na xota, o carro vai ser com o cu Hoje a tua xota arrumou carro com o peru Hoje a tua xota arrumou carro com o peru Depois que eu socar na xota, o carro vai ser com o cu Hoje eu socar na xota, o carro vai ser com o cu Direto do sob-mundo Esse é o 515 da Z.O. Tá lançando a nova moda Hoje eu vou te macetar Hoje eu tô sem gracinha Hoje nós vou foder Gostoso sem camisinha Vem, 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 vem Vem, vem Vem, 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 vem Hoje a tua xota arrumou carro com o peru Hoje a tua chota rumo ou carro com o peru Depois que eu socar na chota O carro vai ser cumpu Hoje a tua chota rumo ou carro com o peru Depois a tua chota rumo ou carro O carro vai ser cumpu Se você sepá na chota, o pau vai ter ficção Se você sepá na chota, o pau vai ter ficção